Olha, gente, presta atenção. As pessoas do Brasil já têm especialização em Big Brother. Vocês sabem, né? Você que tá aí do outro lado, você tá assistindo esse programa. Você já tá aí preparado pra se meter, pra falar que tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Mas você sabe muito bem que se você entrasse no Big Brother, tudo que você imagina não ia ser nada disso, né? Mas a gente imagina, né? A gente acha que vai dar certo, né? Eu faria isso, eu faria aquilo. A pequena Lô também tem suas próprias opiniões de como ela seria como participante. E ela mandou pra gente, olha só. A minha relação com o BBB é desde muito pequenina. Eu amo e sim, adoro me alienar. Ai, gente, o que é isso? Pequena Lô, na primeira semana, melhor fazer panela ou você bancaria egípcia? Olha, nas primeiras semanas eu acho que fazer a egípcia, a observadora, vendo ali. Automaticamente você começa a se aproximar de algumas pessoas, né? Mas tá, que você não vai aguentar. Pegar a liderança na primeira semana, vantagem ou furada, hein? Eu acho que pegar a liderança sempre vai ser uma vantagem. Nunca vai ser ruim, né, gente? Dormir num quartinho. Ai, gente, eu tô ansiosa e escreve pra ver o quarto do líder. Pra quem você daria carona na sua garupa, pequena Lô? O primeiro, talvez, seria o Rodrigo. Puta chato! Quando eu era universitária, minhas amigas sempre falavam você sempre dá carona só pra boy, né? E eu tô errada, gente? Quem perde tempo é relógio. Porque a gente não tem ideia de que horas são. Agora, dicas pra não surtar no confinamento. Eu ia tentar meditar lá dentro também. E também conversar com pessoas que você gosta. Eu acho que desabafar ali, ouvir o outro e ele também te ouvir, né? Ô, Vini, conversa comigo, sou. Via de mão dupla. Agora, você na treta, tá on ou tá off? Eu tô on. Não vou ficar calada de jeito nenhum. Eu tô on, eu tô on. Chega de pior. Pelo amor de Deus. E se referir a algum amigo ou amiga minha e ela tiver certa e a pessoa errada, também vou ajudar. Então, eu acho que eu tô on. Coisas como provas de resistência são muito óbvias no Big Brother, né? A gente já sabe que o quê? Tem vários clichês ao longo das temporadas, né? Isso é normal. E a gente fica de olho, apesar de eles estarem sempre falando das 70 câmeras, de como eles estão sendo verdadeiros, né, gente? O Brasil tá vendo, né? A gente tá de olho, exatamente. E quem trouxe esses estereótipos que a gente ama assistir no Big Brother foi o Diego Cruz, numa belíssima atuação. Olha só como é que ele fez. Olha que lindo que tem isso aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus. Gente do céu, eu tô no Big Brother. É real, é real, é real. É, também trabalho como modelo. Então, minha vida inteira eu fui chamada de playboyzinho, de metido, de arrogante. E eu tô aqui pra provar que eu não sou só um rostinho bonito. É, é ter o topo, né? Não tem imaginação. Sim, e rolou uma coisa de energia muito louca, né? Eu acredito super também, mas muito. Você entrou pra aquela porta ali, eu falei, você é amiga dela. Aí quando o santo para de bater, acabou. E é muito difícil, Tadeu, porque foi muito pouco tempo ainda pra galera se conhecer, né? Saber quem é quem de verdade. Eu nunca tive problema com ninguém. Tô me dando bem com todo mundo. Então, realmente, meu voto hoje vai ter que ser por afinidade. Daqui a pouco é afinidade, não é perigo. Brasil, queria muito pedir a ajuda de vocês pra ficar mais um tempo aqui na casa. Em uma semana, eu não consegui mostrar ainda quem é a Jéssica de verdade. Então, por favor, votem muito pra eu ficar. Eu não quero sair, não. Eu quero ser o último. Eu não vou se proteger, pelo amor de Deus. Eu não quero sair, não.